Agora, 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 estamos começando uma nova fase. Como é que chama essa fase, Marcos Corrêa? Quartas de final. Quartas de final. Então agora a coisa fica mais complicada. Mais interessante. Mais interessante. Mais competitiva. Mais competitiva. Ou não. Ou não. Ou não. Você pode ter um queto pele ou outro. Veremos. Veremos. Então, veremos como nós veremos. Veremos o senhor. O senhor pode divulgar para as pessoas que nos acompanham, para essa torcida calorosa. Qual é o primeiro confronto? Qual é o primeiro jogo dessa fase? Teremos novamente uma chave de fundos de papel. Agora, os vencedores das chaves passadas. Temos hoje CPTS-11 contra HCTR. Ei, lá vem, lá vem o HCTR. O HCTR é o trator. É o trator dos fundos imobiliários. Ele que tem os indicadores mais incríveis. Será que a gente vai ter o nosso primeiro 9 a 0? Será? 9 a 0? Você acha que ele vende 9 a 0 do CPTS? Sim, olha. O HCTR foi muito bem. Oh, Eduardo Balheiros contra Caio Conca. Vamos ver. Então, a gente já sabe mais ou menos os números que nós falamos da primeira rodada. Então, vamos mais objetivamente aqui agora. Começando o rentabilidade. A rentabilidade do CPTS foi de 16,55%, enquanto o HCTR 47,04%. Polaço do HCTR que fácil, que fácil. Vamos, vamos, Caio Conca, reaja, rapaz. PVP médio, 1,06 para o CPTS e 1,24 para o HCTR. Sem chance. 2 a 0. Mas, olha, aqui na parte de cotistas a briga está próxima. O CPTS está com 87.659 novos cotistas e o HCTR 96.166. Está próximo, mas ainda o HCTR acaba ganhando. 3 a 0, Marcos de Deus. Será que o HCTR vai atropelar o nosso queridíssimo CPTS? Olha, na questão de liquidez, o CPTS teve 448,0. É muito? É muita coisa. Se é só o HCTR, bate isso. Bate. Se você tinha falado naquela versão anterior que foi o recorde dos recordes dos recordes e todos os recordes e mais recordes. Mas, o HCTR... Esse número é inacreditável. Você poderia ter esquecido isso, né? Será que elas esqueceram? Você lembra do número? Antes de eu falar, deixa no comentário para ver se você acerta aí o número que eu vou falar. É, vamos lá, vamos lá. 613,57%. What? Atropelou. What? What? Coloca aquela cara em seu nome. What? 600%. Então, atropelou. 4 a 0. Se fizer mais um gol, se fizer mais um gol, já liquida a fatura. Mas o próximo indicador é rendimento. E o HCTR teve uma contribuição... Ah, essa daí não pode. Tem um pequeno hormônio. É, teve um... Como é que chama? Ele caiu hormônio. Dock, dock. É, teve um anabolizante. 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 Esse... Qualquer número que der do HCTR, nós temos que desconsiderar, porque o HCTR teve o anabolizante chamado IGPL, que é o índice que acumulou 30 e poucos por cento. 32, 33%. Mas fala os números. CPTS, 26,8%. Um excelente número. Mas o HCTR, 36,77%. Mesmo que o HCTR tenha ganho esse número, nós já estamos considerando o CPTS. A gente não incentiva a prática competitiva com anabolizantes. É, anabolizantes. Com anabolizantes. Exatamente. Então, o HCTR com o GPM demais não funciona. Agora tem a taxa média de emissões. CPTS, 3,09%. É ok. O HCTR, 2,43%. Ganhar do HCTR está impossível nas emissões. 5 a 1 já ganhou o HCTR, mas vamos até o fundo. Eficientes de custos, vamos ver se são eficientes. CPTS, 43,20%. Talvez não é eficiência. E o HCTR, 15,18%. Porém, contudo, todavia, até tanto, eu vou tirar mais um pontinho do HCTR. As pessoas vão ficar indignadas. A torcida tem uma loucura lá atrás. As pessoas vão querer invadir o campo. Vão querer aqui o impeachment do professor Barone. Mas esse número está errado no CPTS. Porque ele passa uma informação que não é bem. O custo do fundo não é tão alto assim. É porque tem as despesas com os ganhos de capital que, eventualmente, tem. Então, isso distorce um pouco. Então, eu vou tirar o número do HCTR e vou levar para CPTS. Então, o número fica... O HCTR já ganhou. Mas eu preciso ser justo na minha ponderação. Então, 5 a 2 para CPTS. Agora, a gente entra em taxa de administração. O jogo parece que poderia virar. CPTS, 1,05%. HCTR, 1,20%. Está vendo? Está vendo? Conto com o CPTS. Conto com o CPTS. E, por fim, a gente tem dinheiro em caixa. Onde o CPTS, aquele 5,35%. E o HCTR, 9,47%. Então, o CPTS, de novo, ganhou os dois últimos indicadores. Sim, 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 sim. Então, o HCTR ganha de 5 a 4. Avança na próxima fase. Mas, Barleone, você está boicotando os resultados. Não estou boicotando. Estou tentando mostrar para vocês que o nosso queridíssimo HCTR, ele é turbo. Ele é nitro. Então, a gente precisa ponderar o nosso jogo aqui. Entendeu? Então, quais foram os pontos que nós tiramos do HCTR? Que foi o GPM, que isso já está conversado. E foi também a questão dos custos do CPTS, que estão corretos, porém estão inflados. Por questão de ganho de capital, que o fundo gera e paga mais imposto. Então, há uma aparente ineficiência. Mas não tanto que fica comprovado que na taxa de administração, ele é menor. Está de acordo, Marcos Flores? Concordo. Não precisa cancelar o impeachment? Então, você vota para que eu fique no cargo? Por favor, eu fico. O trabalho tem que ficar. Muito obrigado. Então, HCTR avança para a próxima fase. 5 a 4. Eduardo Maleiros, a essa hora, está empolvorosa. Está estourando o champanhe. Já está cantando vitória. Será que ele pode cantar vitória nessa hora? Quem que é time HCTR aqui, deixa nos comentários. Nossa! Será que ele está cantando vitórias? Eduardo Maleiros, acalme-se. Acalme-se o coração. Caio Conca, não fique triste. Você perdeu, mas perdeu com honras. Vamos à próxima fase, Marcos Corrêa. Você estará comigo no próximo jogo? Sempre até o final. Hasta la vista. Tchau, tchau. O Tiozão está de volta contra o Alzirão da Massa. Deixa a bola rolar, libera a bola para a gente jogar. Vamos para o Alzirão da Massa contra a HGNG. O Guarani, nosso querido amigo Guarani de Campinas, talvez, tem uma das menores taxas do Cosmos, da Galáxia. Quer dizer alguma coisa para você? É uma coincidência ou tem alguma mística por detrás de tudo isso? É uma coincidência ou tem alguma mística por detrás de tudo isso?